Oi pessoal, estou aqui na minha cozinha, fazendo minha comida, mas estou aqui preparando para um grande evento que vai acontecer no dia 3 e 4, aqui no nosso bairro, Junto Salmeiras, onde vai acontecer um festival de comida típica e eu quero convidar vocês que venham participar, vai ter grandes comidas gostosas, vai ter paçocas, cuscuz, paneladas, buchadas as melhores comidas que muitas pessoas já fazem para fora e essas pessoas vão produzir e fazer nosso bairro no dia do festival e eu quero convidar vocês que vai ter uma festa bonita, maravilhosa, está preparando tudo para que vocês venham saborear é só, não estou sem comida, é só uma que já estou preparando meu